Hoje eu vou mostrar um empreendimento localizado na avenida mais charmosa de Florianópolis, o Tromposc Corporate. É um complexo de duas torres com recepções independentes, segurança 24 horas, lojas e estacionamento. É o lugar ideal para a sua equipe trabalhar com conforto e seus clientes serem bem recebidos. O que você acha de montar seu negócio em um endereço nobre e num edifício de design inovador? Você pode fazer uma visita virtual neste imóvel através da nossa tecnologia 3D. Venha falar com a gente no 3212 6000 ou acesse nosso site.